Falar sobre o companheiro Damásio é fácil, ele é de Caicó, desde a infância eu vou provocar lágrimas. Então nós conhecemos Damásio já há algum tempo, a gente nunca fala assim o tempo todo, que às vezes começa a influir a questão da idade, então eu prefiro evitar quantos anos. Mas eu conheço Damásio como dirigente sindical do setor público municipal do estado de São Paulo há cerca de 30 anos, ou um pouco mais. E durante todo esse período nós tivemos um relacionamento amistoso e conseguimos fazer uma amizade recíproca com muita facilidade. E trouxemos ele para colaborar conosco com o trabalho de fiscalizar a gestão patrimonial da nossa central. Então o Damásio, além do sindicato, que a sua origem é o presidente da federação e é membro do conselho fiscal da nova central. O companheiro que nasceu, aquela altura lá em Caicó, para chegar a São Paulo, o Damásio não pisou em ninguém para ir para o sindicato. Isso foi uma liderança que descontou, aí o pessoal que estava ao seu redor, inteligentemente o aproveitou e pôs aqui, olha, você vai dirigir isso aqui, nosso interesse. Aí vem a outra oportunidade para a federação, aí vem a outra oportunidade para a nova central. E tudo são méritos. É o Damásio Sena, é o Damásio Sena, esse nordestino lutou e venceu e valeu a pena.